No termo concreto, receia que tenha peso nas contas o facto do Sporting jogar este jogo só mais tarde? Depende de nós, nós temos que ganhar os jogos todos, essa é sempre a ideia e depende da forma como olhamos, não só para esses problemas, como para a vida. Volto a dizer, na minha cabeça nós temos menos dois pontos que o primeiro, menos quatro que o segundo e menos nove, penso eu, do que o quarto. Na minha cabeça nós temos que recuperar o primeiro lugar, este jogo para mim é como se não existisse, depois irá aparecer, mas na minha cabeça nós queremos ganhar o campeonato, temos dois pontos de atraso e portanto é como se fosse, na minha cabeça torna-se uma vantagem porque nós queremos ir atrás do primeiro lugar, mesmo com o jogo a menos, este jogo a menos, na minha cabeça não existe. Portanto, não há problema.